Prepare o seu coração, que está entrando na rede, o programa Mensagens que Edificam. Apresentação, Evangelista Alberto Santos. Youtube, Deus abençoe você, a sua casa, toda a sua família, né? Como eu prometi no canal, eu avisei aos amigos e ouvintes e inscritos que nós faríamos entrevistas no nosso canal. E é um prazer hoje estar com vocês aqui e apresentar esse rapaz simpático, abençoado, servo de Deus. E para quem não conhece, seu nome é o David Serqueira. Ele é filho da cantora saudosa Denise Serqueira. E hoje nós vamos fazer algumas entrevistas aqui, né, David? Você falar sobre a sua vida, sobre o ministério, sobre a sua mãe, né? Muito abençoada, mulher de Deus. Eu tive o prazer de vê-la cantando em uma igreja, né? Lá num lugar muito maravilhoso, o pessoal num congresso de jovens, né? Então, vamos entrevistá-lo. Roda a vinheta, daqui a pouco a gente volta. Pois é, meus irmãos e amigos, estamos de volta. Olha aqui, olha só. O David vai conversar com a gente sobre a sua infância, né? Como é que foi a sua infância, a influência da sua mãe, do seu pai, como é que foi essa parte? Pois é, eu nasci num lar evangélico, né? Não sei se você falou, da Denise Serqueira, sou filho da conhecida Denise Serqueira. Minha mãe foi uma bênção. É uma cantora lendária dos anos 90, né? Assim, do meio evangélico, numa época que não tinha nem internet ainda. Era tudo, era disco, era rádio, vinil e tudo mais. Gravávamos em fitas cassete. Em fita cassete, às vezes. E minha mãe começou em 1991, né? Com o ministério dela, com o trabalho dela. E pra mim, assim, eu vim acompanhando todo esse processo, né? Eu vi como as coisas começaram a acontecer na vida, na carreira da minha mãe, desde pequeno. Minha mãe cantava numa igreja, na Assembleia de Deus, lá em Jardim Miriti. E fazia parte do conjunto de louvor ali da igreja. E ali cantava, se destacava muito. Eu lembro até de algumas vezes que minha mãe participava de alguns festivais de música. Meu tio que tá aí fora até, não me deixa negar, meu tio que tocava pra ela. O tio dele é diretor, hoje tá atrás das câmeras aqui, olhando. Depois a gente vai mostrar ele ali, vai mostrando os bastidores ali. E o detalhe, sua mãe era uma profissional, cabeleireira de mão cheia também. Então, aí o que que aconteceu? A minha mãe trabalha... Meu pai largou o hotel, ele trabalhava como garçom, né? No hotel Sheraton, na época. E depois abriu um salãozinho e os dois começaram a tocar ali um trabalho. E minha mãe, na música, cantando na igreja, participava de alguns festivais. Ali eu vi, minha mãe, você não acredita. A minha mãe, eu já vi festivais dela ficarem em décimo lugar, assim, participando. Festival de Mudei, nem em Serqueira. E eu via como minha mãe se esforçava, amava isso, até que meu pai falou, olha... Quando ele saiu do hotel, ele falou, olha... Eu não quero mais trabalhar, vou trabalhar por conta própria e vou investir na sua carreira. Foi quando ele investiu tudo que tinha, pegou seu FGTS, tudo que tinha lá e investiu no primeiro disquinho dela. Foi em 1991. E a minha infância foi vendo tudo isso, foi vendo compositores, minha casa era recheada de compositores, sempre muito movimentada, cantores que naquela época não eram ninguém, nem conhecidos eram, estavam pedindo ajuda. E qual era a mais tocada desse LP de 91? Ah, de 91 foi o Novo Ser, foi um LP que não deu muito certo. A história da minha mãe é uma história que vem começando devagar. Esse primeiro LP dela não aconteceu muito. Era uma música, Novo Ser, eu nem lembro muito bem da música, já faz tempo. Mas eu lembro de como essa persistência, a perseverança deles foram motivando eles a continuarem, né? E eu lembro de muitas pessoas que vinham na nossa casa, compositores e tal. Até eu estava dizendo, cantores que na época estavam iniciando sua carreira e hoje são conhecidos, Fernanda Brum, Eixla... Pessoas que estavam lá com a gente e que hoje a gente vê aí como que são medalhões da música gospel, né? Evangélica e eu cresci nesse meio e isso, assim, foi, claro, uma das minhas maiores influências. Maravilha. E como é que foi que você descobriu o seu ministério? Pois é, então, essa coisa do meu ministério, ela vem acontecendo depois das coisas que eu vim passando, né? Não foi de uma hora pra outra. Eu tinha uma tendência musical, eu gostava de música, mas eu era muito vergonhoso com uma criança, adolescente. E eu não gostava muito de acompanhar minha mãe, meus pais, por onde eles iam. Eu não era... Eu era aquele famoso filho de crente. E nem gostava de tocar bateria na igreja? Não, não era. Até porque nos lugares onde eu ia, acho que o pessoal nem deixava, tinha aquela coisa, não pode mexer na bateria, aquela coisa toda. Pois é, eu fui ficando meio que pra trás e tal, me desanimei um pouco com a igreja e eu via meus pais indo e eles tinham uma agenda muito corrida. E pela correria a gente acabava ficando em casa, porque tinha aula, dia seguinte e tudo mais. Mas isso veio se despertando ao longo da minha vida e foi desaguar quando eu tinha 19 anos. Quando eu... Quando aconteceram as situações na minha vida, que foi muito difícil e tudo mais. E foi aí que eu fui me descobrindo como pessoa, como alguém no reino de Deus, como alguém no ministério. Importante, né? Importante pro reino. A gente não se valoriza, mas Deus tem uma obra muito grande na vida da gente, né? Sim. Bom, como é que foi o seu relacionamento lá no ministério? Porque você passou pelo ministério a pacientar, né? Então, mas colocando as coisas numa ordem cronológica, assim, numa ordem do tempo. Foi quando eu vi minha mãe, logo em 1992, foi quando ela lançou seu segundo LP, que foi o Renova-me. Né? Renova-me, Senhor Jesus. E esse LP, cara, assim, foi uma coisa... Foi uma dinamite. Foi uma dinamite. Porque... Até hoje é cantado em todas as igrejas. É um clássico. Clássico das orações, né? É um clássico. As pessoas vão dobrar o joelho pra orar. Renova-me, Senhor Jesus. Você vê que há uma diferença entre hit, um sucesso, uma música que faz sucesso e uma música que se torna um clássico. Você vê músicas que há três anos atrás você não saía das rádios de ninguém, da boca de todo mundo. Você cantava em todo lugar. Agora você já não ouve essas músicas. Mas tem músicas que podem passar dez anos e você vai continuar ouvindo, cantando a mesma música. E Renova-me é uma dessas. Foi quando ela lançou em 92, Renova-me, aí estourou a carreira dela, viajando o Brasil inteiro. E já até querendo ir pra fora do país e tudo mais. E foi quando eu fui vendo toda essa coisa acontecendo. Em 98, no sexto CD, sétimo CD, foi quando ela lançou o Eterno Amor, que é aquela música do Josué Teodoro, né? Uma palinha. Pai, me aceita mesmo assim? Sabes que eu tentei mudar? Sabes que eu não consegui por mim mesmo. Eu, eu sou contra o mal querer, mas em Ti eu vou vencer, eu vou confiar em Ti. Pai, sou contra o mal que há em mim, sou contra os maus ideais, dá pra me aceitar assim. Eu vou tentar mudar, preciso ouvir Tua voz, dizendo vem como estás. Me aceita, ó meu pai. Que música minha. Essa música é linda. Essa música foi de 97, se não me falha a memória. Ganhou o prêmio de melhor música daquele ano, 1997. E no ano seguinte, ela lançou o Jerusalém e eu, né? Jerusalém e eu. Que é um tom acima, ela é um Fá sustenido. Bom, mas se dá pra cantar é... Eu não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros de fim, a aliança que eu mesmo quebrei. Essa música foi, né, em 99, 98 foi a música escolhida, a música do ano, né? Ela foi eleita naquela época a melhor cantora evangélica do Brasil, foi eleita a mais destacada evangélica cantora. E essa foi eleita a melhor música, a mais executada no Brasil. E foi, virou também o hino das igrejas, né? O Eterno Amor. E nesse mesmo ano, de 98, foi quando a gente enfrentou a nossa maior tragédia na família. Foi, foram duas tragédias sequências. Exatamente. A Bíblia fala, o que eu faço não compreenderás agora, só depois. Ninguém quer perder ninguém. Ninguém quer perder. Mas às vezes eu falo até pro pessoal, a gente... Acontece perdas na nossa vida e o acidente, né, que... Foi uma fatalidade, né, que... Veio que falecer a cantora no auge da carreira. Eu queria que você contasse pro pessoal como é que você enfrentou isso. Porque você perdeu em 98, seu pai em 99 da sua mãe. Exatamente. O meu pai... Você enfrentou. O meu pai, como eu te disse, meu pai era um pastor, era um cara de Deus, era uma pessoa da melhor qualidade. Eu tive um pai presente, um amigo, que até hoje, eu vou dizer pra você, que faz muita falta, né? Eu perdi o meu com 14 anos, você acredita? Eu tenho 44 anos, até hoje eu sinto falta do meu pai. Mas é isso, porque quando a gente tem um... Eu peço a ajuda do Espírito Santo nos momentos difíceis, né? Porque a gente sente a falta da pessoa. Exatamente, porque quando a gente tem uma pessoa, um pai de verdade, né? Tem muitos aí que tem um pai presente de corpo, mas ausente de pessoa, né? Dentro de casa. Mas quando você tem de verdade alguém presente, essa pessoa, a gente não esquece nunca mais. Não dá pra esquecer. E influencia você a ser um cidadão. A ser o que nós somos hoje. A ser o que nós somos hoje. A ser o que nós somos hoje. Incidente, qual é a cidade? Então, eu tenho até um testemunho no meu canal do YouTube, que eu tenho uma... De 20 minutos, tá lá no meu canal, David Serqueira Oficial, que as pessoas podem até assistir o testemunho na íntegra, completo. Eu fiz questão de colocar lá, porque é muito forte, evangelístico, mas assim, pra dar uma palinha rápida sobre como foi, foi que o meu pai e minha mãe... Meu pai tava indo pra uma igreja, eles viajando, indo de um lado pro outro sempre, cantando, meu pai pregando, eles iam pra uma igreja. E naquela época, em 1998, a gente já tinha um cenário de guerra no Rio de Janeiro. Sim. Naquela época já era... Em 98 já era complicado, né? E eles, ali na Avenida Brasil, por volta de 7h30 da noite, na altura ali de bom sucesso, houve um engarrafamento, meu pai foi tentar cortar os carros ali na pista. E pela pista lateral ali, se deparou com uma... tentando fugir, né, do engarrafamento, com aquela pressa toda. E se deparou ali com um carro forte. E esse carro forte tava sendo assaltado ali por bandidos, bandidos fortemente armados. E havia uma troca de tiros acontecendo entre os seguranças daquele carro. E já os policiais chegando ali no local, a troca de tiros intensa. E meu pai chegou exatamente ali no caldeirão, onde tava acontecendo tudo ali. E o laudo da polícia diz que os bandidos viram o meu pai e vieram atirando nele e na minha mãe. Primeiro deu três tiros na minha mãe, de pistola, e o outro deu um tiro de fuzil no meu pai. A minha mãe, ao sofrer, aqueles tiros baterem nela, ela achou que tivesse sido atingida e caiu ali no banco carona, desacordada ali, em estado de choque. Achou que tivesse sido atingida, né, de verdade. E meu pai, de fato, foi atingido. Ela olhou, minha mãe contou depois pra gente que depois ela olhou pro meu pai. Meu pai tava ensanguentado e tudo mais. E aqueles bandidos fugiram ali, atônitos, e a polícia depois veio e resgatou eles no meio daquela coisa toda e levou-os pro hospital, de bom sucesso. E por volta de 7h30 da noite, 7h40 da noite, isso foi o dia 4 de setembro de 98, os médicos chegaram com os pertences do meu pai e falaram, olha, você viveu um milagre, senhora, mas o seu marido não teve a mesma sorte. Seu esposo foi atingido e não resistiu aos ferimentos. O meu pai tinha 42 anos de idade. E quando eu mesmo soube da notícia, a gente não acreditava no que tava acontecendo. E foi uma situação, assim, muito trágica, né, muito difícil. Tem muitos detalhes, assim, que aconteceram, mas pra resumir, assim, um pouco, foi brabo e eu só me perguntava, por que Deus permite isso? Que Deus é esse? Será que Deus existe, né? A gente sempre pensa nessa coisa, Deus... Como é que Deus pode... Meus pais indo fazer a obra de Deus, indo fazer ali o trabalho... Sim, fazendo a missão, fazendo a obra, e acontece uma fatalidade. Inclusive, tem pessoas que não têm a estrutura espiritual pra enfrentar um negócio desse, e algumas pessoas até se desviam, ficam incrédulas completamente. A gente não compreende, às vezes, essas coisas, né? E depois disso tudo, a gente foi tentando retomar a vida. Quando eu enterrei meu pai, eu já tava totalmente sem fé nenhuma, já não acreditava mais. E eu fui vendo como a minha mãe foi tentando retomar a vida dela alguns meses depois. Era uma situação muito difícil. Foi muito... Uma tragédia pra família, pra muita gente. Meu pai era um cara muito querido. E aí, o que aconteceu foi que, depois de um tempo, a minha mãe foi voltando ao trabalho, ao ministério. E ela se jogou de cabeça, né? 100% e ela agora falava do que tinha vivido, do livramento que ela passou. Infelizmente, o seu esposo não tinha passado, mas ela ia continuar com aquela garra toda que ela tinha. E isso fez com que ela ainda ficasse mais popular, assim, tivesse mais eventos pra ir, fosse mais requisitada. E ela já era muito querida, né? A minha mãe era aquela cantora evangélica que ela não tinha tempo ruim. Ela ia a qualquer igreja, a qualquer lugar, não tinha negócio de igreja grande, igreja pequena. Ela cantava de segunda a segunda, praticamente. E eu tenho vivido esse Jesus Consolador na minha vida. Ter cuidado de mim, cuidado de alguém. E esse que tá aí aparecendo, esse roxinho, o tempo todo, gente, é o filho caçula da Denise Serqueira, né? Olha só que bonitinho. Fala o nome pro pessoal. Fala assim, bom dia, Nil. Bom dia, Nil. Bom dia, Gostei. Estão vendo o detalhe das covinhas? Eu tô, assim, bem magrinha, né? Emagreci bastante, mas tô fazendo força pra encher um pouquinho, né? Me alimentando direitinho. Mas as covinhas aqui da mamãe, ó. Puxou as covinhas da mamãe. E isso é uma benção na minha vida. O meu filho caçula, que tem, assim... Nossa, a nossa família tem sido, assim, realmente amparada. Além deles, você tem uma parte de 17 anos também, né? Ele não tá com a gente aqui. Ele é um pouquinho de presente. Isso foi um fator fundamental pra a segunda situação que aconteceu na nossa vida. Porque ela se jogou na agenda, a carreira dela. E talvez até uma forma de tentar esquecer o que ela viveu. Ela falou, vou adorar meu Deus todos os dias. Eu vou, é, exatamente. E começou a viajar nessas estradas brasileiras. E não só isso, não só isso, até pra se esquecer um pouco também, sabe? Esquecer um pouco de tudo, porque o lar trazia aquela dor, a falta, a ausência era muito grande. E ela cantando na igreja, vendo o povo chorando, aceitando a Jesus como salvador, aquilo trazia uma alegria pra ela. Com certeza, com certeza. Uma campeã, uma guerreira, né? E ela foi, ela é uma pessoa que permaneceu e tal. E foi quando, em 99, um ano depois, ela fez uma viagem pro Piauí. E nessa viagem, ela sofreu um acidente. Sofreu um acidente de carro. Foi na BR, foi na, qual é a rodovia lá? É, indo pra Parnaíba. Parnaíba, né? Foi na volta da curva da Jurema. Eu estive lá. Eu fui convidado por essa mesma igreja que convidou ela, anos atrás. Eu fui convidado pra estar lá também, com eles lá. E foi uma recepção assim, foi muito forte pra mim. Foi uma situação muito forte, porque eu estive no lugar onde ela se acidentou. E é impressionante como você vê o lugar. Ah, não tinha por que um carro ter um acidente naquele lugar. Era uma linha reta. Era uma linha reta. Quem estava no volante? Tinha um pastor que estava dirigindo e tal. E ele, a gente até conversou, eu conheci. E ele falou, David, eu não sei o que aconteceu. Eu ouvi um barulho no carro e, de repente, o carro se desgovernou. Se assustou, não sabe. O problema mecânico. É, o que o Laudo disse foi que o carro aquaplanou. Passou numa poça da água e o carro perdeu o controle, né? Foi um acidente, uma fatalidade. Fatalidade. E a minha mãe, infelizmente, já estava no banco de trás. E ela foi a única vítima fatal nesse acidente. E, assim, a morte da Denise foi uma comissão total, né? Foram, no cemitério lá, no sepultamento, eram 10 mil pessoas. Tinha gente de tudo que é lugar e tal. Só que, para mim, aquilo foi muito difícil. Porque a minha mãe já estava um pouco ausente de casa. A gente estava tendo algumas dificuldades e tal. Coisas de adolescente com mãe. Tinha acabado de perder meu pai. Minha mãe era muito assediada. Aquela coisa toda, muito famosa. Mas eu entendia, eu entendia o que estava no coração dela. Que ela é um ser humano, uma pessoa que estava querendo se caminhar, seguir em frente na vida, né? E quando aquilo tudo aconteceu, muitas pessoas vieram falar com a gente que iam nos ajudar, que iam estar com a gente. E a maioria dessas pessoas viraram as costas para nós. Exceto a nossa família, claro. Meu tio, minha avó, que foi morar com a gente. Meu tio que morou com a gente lá há um tempo. O Denis e a Sônia, que são aqui vizinhos, né? Inclusive, eu estou aqui na casa do meu tio e acabei que aconteceu essa entrevista. Eu falei para o seu tio, quando o seu sobrinho aparecer, me avisa, vamos gravar, né? E foi muito a ver, tem tudo a ver e tal. E acabou que assim, foi um sacrifício da família, de uma forma geral. Um sacrifício muito forte para tentar ajudar a gente. E a gente bateu na porta daquelas gravadoras, dos grandes, falaram que iam ajudar a gente. A maioria das portas ficaram fechadas, né? Procura um inventário, faz o teu inventário primeiro. Procura um advogado, resolve as tuas coisas e depois você vem. Então, na hora do enterro, todo mundo aparece para nos abraçar. Mas depois o negócio ficou complicado. Mas as coisas depois tenderam a se ajustar e, graças a Deus, a gente foi... O direito das canções. Muito tempo depois que a gente conseguiu adquirir novamente. A gente mergulhou num mar de dívidas, tivemos que vender coisas, passamos por uma situação difícil. Mas, com a graça de Deus, a gente foi se ajustando e tudo mais. E o que aconteceu? Aí eu entro na pergunta que você me fez lá no início, que era como começou o meu ministério, né? Meu ministério começou exatamente após isso tudo. Quando eu estava numa desgraça total, num desânimo total, e eu resolvi tomar uma decisão. Eu falo, ou eu viro um ateu completo, ou eu descreio de Deus, ou eu vou dar um voto de confiança a mim mesmo, eu vou tentar acreditar e vou tentar ver. E foi quando eu tive uma experiência com Deus. Eu tive uma experiência no meu quarto, orando a Deus. Eu senti uma presença que me trouxe paz no meu espírito, ao qual eu não consigo nem descrever aqui com palavras. Uma paz dentro de mim, que me ajudou naquele momento ali, chorando. Eu fiz uma confissão a Cristo ali e decidi caminhar com Deus. E a partir daquele dia, as coisas foram acontecendo na minha vida. Eu cheguei no ministério apacientado em Nova Iguaçu, conheci pessoas, me socializei ali com as pessoas, fiz parte do ministério de louvor. Eu era um jovem ali de 20 anos já, de idade. Meu irmão tinha 14 anos e estava no meio de tanta gente muito talentosa, e eu nunca nem tinha cantado, nunca nem tinha tocado nada numa igreja. E de repente me senti estimulado a participar. E foi quando a coisa foi fluindo naturalmente ali dentro de mim, na minha vida, e foram surgindo canções. E daqui a pouco, em 2004, nós gravamos um CD na Música da Apacientá. Você já tem um DNA de Levita em você, né? Pois é. Qual foi a primeira canção, então? Então, a primeira canção que saiu minha lá na Apacientá foi... Não importa o que sou, nem te lembrar. Essa música é sua? O que é isso? Aleluia. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Minha voz tá um pouquinho roca hoje. Como os vinte, como os vinte e quatro anciãos, e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos seus pés. Outra música que saiu minha lá foi... Sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sem ti. Sem ti. Sem ti eu estou num deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Eu preciso tanto te abraçar. Essa, faz chover, né? Os irmãos me perdoem, mas eu estou bastante ruim. Faz chover? Pequena, nuca-me. Mas... Não, eu não acredito. Eu não sabia que você era o autor dessa canção. A gente escuta a música, mas não vai lá ver quem é o autor no CD. Exatamente. O autor é um injustiçado. Ele não aparece, claro. O autor é um injustiçado. A gente pensa que a música é do Ministério Apacental. Mas você sabe que o autor... O maior prazer do cara que escreve música é ver a música dele sendo cantada pelas pessoas. É verdade. É claro que é importante o reconhecimento. É importante que o cara saiba que as pessoas saibam que é ele, né? Mas assim, mesmo que isso não aconteça, porque você cumpriu o propósito da música. O que é o propósito da música? A gente faz uma música pras pessoas cantarem, pra isso mexer com o coração das pessoas. E quando isso acontece, cara, é uma alegria. Você se sente, assim, útil. Você se sente feliz. Você se sente cumprindo o seu propósito nessa terra. Sem contar que a nossa missão na terra tem uma recompensa. Sua mãe partiu, as canções ficaram. A sua vida ficou e tá sendo uma benção pro reino de Deus, né? A nossa missão pode ser até breve, mas o impacto que ela pode dar na evangelização... As canções que realmente tocam o coração das pessoas não são aquelas que eu, como compositor, eu posso sentar aqui agora e fazer um hit, tentar fazer um hit, um sucesso. Mas uma música pra realmente tocar o coração das pessoas, ela tem que ser verdade pra você. Primeiro. Ela tem que ser verdade pra você. Se não for verdade, se isso for só uma mentira, se isso for só um fake... Você canta da boca pra fora. É só da boca pra fora. Eu fiz uma música agora em... Em... 2015. Que foi uma música que sucesso. Até o David Sasser gravou essa música. Que é uma música de minha autoria. Que foi gravada na voz dele, explodiu na voz dele. Que é uma música que, assim, tá virando um hino das igrejas, né? Que é... Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra, como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra, como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário pra viver o bom de cada dia. Perdoa aos erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixem cair em voações severas, mas livramos do mal. Venha o teu reino, venha o teu reino. Ótimo. Quais são as canções, é... Então, agora nesse meio digital, né? A gente tem lançado poucas canções, poucos CDs. A gente não lança mais CDs. Agora é tudo digital. Então, a linha agora é lançar single, né? Eu lancei uma música lá agora, que chama Tua Criança. E tô pra lançar uma outra agora, nesse mês de... Outubro. 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 Não. Sai-te a 21 de setembro, perdão. 21 de setembro, gente. Tem novidade. Tem novidade. Vai sair uma música nova minha, chama Eu Me Sinto em Casa. Que é bem legal. E saiu no meio do ano, agora em junho, saiu... Maio... No final de maio, pra junho, saiu Tua Criança. Que é uma música baseada também... Eu gosto de fazer música bíblica, né? Algumas músicas que tenham texto bíblico. Ah, com certeza. Que tenham verdades bíblicas, né? E... São as que mais... Pra mim não me lembra o que mais faz sucesso com o contexto bíblico. Eu acho isso muito interessante, porque reafirma a nossa fé. É. E essa música é baseada em Marcos, capítulo 10, no versículo 10. Que Jesus estava ensinando. E, de repente, vieram crianças ali ao redor e os discípulos falaram... Não, não. Jesus está pregando. Para de atrapalhar aqui a nossa liturgia. Jesus falou... Negativo. Deixa vir a mim as crianças. Porque delas é o reino dos céus. E digo mais... Aqueles que não fizerem o seu coração como o de uma dessas crianças... Jamais poderá entrar no seu reino. É. E aí o refrão diz... Me deixa ser Tua Criança. Pra que o céu habite em mim... Pra que o céu habite em mim... Me deixa ser Tua Criança. Pra que o reino exista em mim... Pra que o reino exista em mim... Quando me dou conta que você está aqui... Meu coração fica radiante... Eu quero te contar tudo o que há dentro de mim... No teu abraço... Me sinto tão seguro... E ficaria contigo... Eternamente contigo... Essa parte eu acho que tu vai ter que cortar. Porque eu estou bem rouco mesmo. É. Não vou cortar não. Eu vou cantar só o refrão. Vou botar o reverb. Não vou cortar não. Sua música é tudo abençoado. Até é rouco. Tu deixa assim, gente. Eu vou botar o reverb. Deixa do jeito que está. 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 Eu sou ser humano. Estou desafinando porque eu não estou conseguindo. Mas o refrão é... Me deixa ser tua criança... Pra que o céu habite em mim... Pra que o céu habite em mim... Me deixa ser tua criança... Pra que o reino exista em mim... Pra que o reino exista em mim... Ou seja, se nós não nos tornarmos como uma criança... Jamais. Entraremos. Entraremos. Inclusive é interessante esse texto porque diz de herdar, né? Quem não tiver o coração como uma dessas crianças jamais herdará. Herdará. Herdará o reino dos céus. É uma grança, uma herdade, né? Maravilha, gente. Maravilha. É isso aí. Eu tenho que só agradecer. Eu que agradeço. Pela sua presença aqui com a gente, né? Eu que agradeço. Ter a disponibilidade de estar aqui. Eu que agradeço. Você fica à vontade para falar com os inscritos. Não esqueci o nome do seu canal. Qual o nome do canal? Canal do Alberto Santos. Canal do Alberto Santos. Gente, é um prazer para mim estar aqui com vocês no Canal do Alberto. É um canal que tem várias pregações, um material maravilhoso aí, infinito. Não sei qual a quantidade de vídeos que tem no teu canal já. 700 e tantos. 700 vídeos, já tem mais de 100 mil inscritos. Isso é gente pra caramba. Eu queria pedir a vocês encarecidamente. O meu canal chama David Serqueira Oficial. Vou colocar o dele na descrição, gente. Me ajuda, gente. Vamos se inscrever no canal do David. Vamos lá. Vamos lá. Uma guinada, né, David? Pois é. Porque a gente precisa das pessoas para a nossa canção chegar aos corações. O meu maior objetivo é fazer essas canções chegarem aos corações das pessoas. Então, você pode entrar lá no nosso canal. Ele vai colocar aqui, ó. Na descrição. Na descrição. Fica bem aqui embaixo. Embaixo na descrição. Vou ficar muito feliz. Dia 21, eu estou lançando uma música nova que chama Eu Me Sinto em Casa pela Sony Music. Maravilha. E pode deixar a tua mensagem lá. Pode dar o seu like aqui também nesse vídeo. Acho que é muito importante, né? Deixar o seu like. Se inscrever aqui também no canal do Alberto. E vamos estar juntos porque Deus é bom pra nós o tempo todo. Não vai ficar só nessa. Toda vez que você viajar, vem pra casa do seu tio. E eu venho. Os estúdios estão abertos aí. Obrigado, obrigado. Que maravilha. Aí, gente. Essa foi a primeira entrevista, né? No nosso estúdio. Como eu falei pra vocês que nós faríamos entrevista no canal. Nosso canal é uma variedade de mensagens. Estamos atravessando momentos, né? Dramáticos, politicamente, no país, né? Sim. Nós todo mundo torcendo que aconteça alguma mudança. Todo mundo torcendo pro Bolsonaro, né? As imagens da festa. As imagens da acumulação. O candidato e já presidente eleito. Agora com 94... Brincadeira. Eu sei que... Não é todo mundo não. Eu sei que tem gênero de pessoas que tem o seu voto em outros candidatos. É verdade. Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. É democracia, né? É democracia. Tem que ser respeitado. Não tem sua opinião, mas... Com certeza. Vamos torcer pra um Brasil diferente, né? É o que a gente espera que a gente acredite. Sua família foi vítima de insegurança. De insegurança. Nós precisamos de muita segurança. Estamos perdendo cantores, servos de Deus, missionários, pela falta de segurança. A importância da segurança. E não só segurança. Saúde também. Os hospitais, precários, a corrupção. Um dos motivos que eu resolvi falar de política foi essa situação. Eu passei mal com a dor. Sabe? Pequenos rins. Uma dor terrível. Dizem que é igual mulher grave. Foi pra aquele filão, meu irmão. Aí eu falei, não, gente. Está acontecendo alguma coisa. Não dá, gente. Vamos falar desse negócio de política, porque tem que mudar. Mas sabe o que tem que mudar? O povo sorprendo, né? Primeiramente, assim, só uma mensagem. Que isso não é uma mensagem política que vai de partido para partido. Isso é uma mensagem do ser humano. A gente tem que parar de pensar só em nós mesmos. É o que o próprio Jesus disse, cara. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Como você ama a você? Ame alguém. Para de pensar só em você. Quando você joga um papel do lado de fora do teu carro. E você não está nem aí para onde vai esse papel. O papel vai ficar ali se degradando e, quer dizer, não se degrada nunca. É quando você avança o sinal vermelho e quase atropela alguém. É quando você comete uma infração. Tudo isso, gente, é o resultado que a gente está vivendo do que acontece com a gente. O que acontece na nossa política é o que acontece dentro do nosso berço, da nossa vida de uma forma total. A gente tem que deixar de ser egoísta. Para de pensar em si próprio. Pensar no bem-estar de todos na sociedade. Eles governam. Eles falam que é para todos. Mas quando governam, não governam para todos. Governam para eles. Porque na vida está sendo assim. Isso vai cansando o povo. O povo vai cansando. Vamos virar um negócio. Exatamente. É porque é cada um pensando em si mesmo. É cada um no seu umbigo. E é isso. É verdade. Mas a gente... Pode mandar um abraço para quem você quiser aí. Eu mando um abraço. Fazer agradecimentos. Eu mando um abraço para todos vocês. Todos vocês que curtem a gente. Que curtem a música evangélica. Que gostam de ouvir canções. Boas canções. Porque tem muita coisa ruim também aí. Sinceramente. Tem muita coisa assim. Vamos selecionar o que a gente ouve. Vamos escutar coisa boa. Vamos ouvir coisa de qualidade. Que edifica. Que edifica. De verdade. Coisas que realmente abençoem a nossa vida. Que abençoem o reino de Deus. Que abençoem as pessoas. E vamos ser pessoas segundo o coração de Deus. As pessoas que tenham o coração no reino de Deus. Abençoar. Amar o próximo. Amar a Deus. Sobre todas as coisas. Que isso é o mais importante. É isso. Meu agradecimento são para todos vocês. Amém. Muito obrigado pela sua entrevista aqui. Obrigado você, Algarve. A palavra que fica é aquela. Tudo que é puro. Tudo que é honesto. Tudo que é de boa fama. Nisso, pensai. Vamos pensar nas coisas boas de Deus. E bola para frente com Jesus na frente. Muito obrigado você que participa do nosso canal. Um abraço para vocês. E até o próximo vídeo. Se você gostou deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Clicar no sininho. E ativar as notificações dos novos vídeos. Assim, quando eu colocar o vídeo. Seu celular receberá uma notificação. Dizendo que um novo vídeo chegou. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.